Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Zeman, só mais um vídeo de hoje de... Algo que a gente tem aí atrás, zoeira. Então, vamos começar. Então, todo mundo com seu álcool na mão, quem tiver. Eu tenho. Então, geral mirando na zoeira, no H, ali no R. Então, deixa eu virar aqui no F5. Tirar os F5. Quando eu falar já, geral atira, hein? Vou mirar no K. 1, 2, 3 e foi. Zoeira, zoeira, zoeira. Eu tô no Moto Survive, eu tô vida louca. Tô vivo ainda, eu tô sem maçã dourada. Tô vivo ainda. Aí chega que um minutinho eu vou lá e morro, tá ligado? É verdade. Fala, caralho, eu tô vivo, porra. Quando vai ver, morreu. Eu tô vivo, eu vou com a minha mãe. Gente, eu vou tirar essa pedra aqui, sério. Tem uma lá, porque macho, os caras sabendo o quê? Galera, então, eu vou tirar o vídeo aqui. Isso aqui são meus parças aqui pra eu falar no vídeo com a gente. Fala aí, cara. Fala aí, Hugo. Fala, galerinha, beleza? Hugo no comando. Então, fala aí. Fala aí, Hugo. Fala aí, Silvia. Fala, Silvia. Fala, galerinha, beleza? Então, esse aqui são os parças que estão aqui na casa comigo, para estar fazendo um vídeo aqui com nós. Com nós, gente. Com nós. Com nós. Nós somos as árvores e as águas nossas. Vamos botar aqui agora no modo normal, porque eu vou estar fazendo um bagulho aqui. E agora o bosta vai fazer tudo de novo, vai fazer. Eita, caiu. Tinha caído. Quem tá no modo... Quem tá no modo... Quem tá no modo... Quem tá no modo to me vai? Eu. Eu, por quê? Ai, gente, toda hora eu tô... Ô, seu. Ai, não. Não, 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 eu tô com maçã dourada. Eu não pego fogo. Eu também tô na água. Ó. Eu vou comer maçã dourada, agora você não me mata. Gente, eu odeio. Impacto, odeio. Não. Impacto chato. Vamos ver. Ela pegar fogo aí, ó. Game. Fica no chão, porque senão você vai cair. Game. Mode. Ah, mano, você me jogou? S. Qual que eu sou? Qual que é o Sonic? Ai, gente, eu vou morrer. Não. Vou comer maçã dourada. Gente, eu vou morrer. Morre, galera. Morre, 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 morre. Não vou morrer, não. Eu tô com maçã dourada. Uh. Eu vou morrer, sou foda. Eu não consigo morrer. Não me morro. Não morro. Uh. Sonho imortal do sonho. Olha, eu vou ser, meu filho. Ah, tá aqui? Não. Não. Ah, o que é? Ô, gente, eu tô aqui. Sério. Ô, ô. O YouTube, ele só faz zoeiro quando ele tá com os amigos, né? Quando ele tá só assim. É, isso mesmo. E igual eu. Só faz zoeiro quando eu tô com os amigos. Que, pelo amor de Deus... Filha da mãe. Ô, deixa eu quieto. Sério. Deixa eu quieto. Eu vou estragar esse treco que você fez, bonito aqui, ó. Aí, o meu irmão começa a pegar fogo. Aí, mano. Eu não pego fogo. Eu tô com maçã dourada. Maçã dourada faz resistência. Pra quem não sabe. Aí, eu vou ser tremendo. Ele não sabe falar. Ô, gente. Eu fiz um sistema ali, Tuzan. Ai, ai. Ô, gente. Deixa eu quieto. Eu vou dar game mode? Que ele é padrão. Game... Vambar água. Game mode... C. Vou... Dei errado. O que eu mando errado? Game mode... C. Aí, ó. Agora vai. Não dá game mode em mim, não. Para. Eu fiz... Deu uma boa ideia. Não deu não. Oi. Salve, dá-se. Não deu coisa. Não deu coisa. Bagulho. Vou começar pegando fogo. Ah, não dá pra fazer meligia assim? Nossa, o Deus. Crashou bem, não. Morreu? Morri. Porque vocês botaram fogo em mim. Como é que eu ia fazer meligia com fogo? Só pra começar. Sério. Vou mandar game mode aqui de cima. Bom, você coloca água no chão enquanto você tá caindo pegando fogo. Não dá, é impossível fazer isso. Será que dá? Quer tentar? Não dá, é impossível. Se tem alguém aí, galera, que faz isso, por favor, deixe nos comentários. Nossa, ele não coloca um... Se ele é noob. Noob, sou mesmo. Ai, vou morrer. Sou noob. Vou morrer. Isso, morre. Morre, morre. Oh, Deus. Morre. Morre. Eita, chama assim. Como eu sou bichão, vou subir a torre de vermelhão. Caralho. Isso é um bichão meio doido. Por que eu vou subir essa porra disso aqui, ó. Mimas. Marcosinho. Cenoura. Cenourinha. Douradinha. Biqui. Ó, sem quebrar, hein. Na moral. Vamos sério. Eu não vou quebrar. Posso botar fogo? Não. É diferente. Olha. Olha onde que eu... Eu não tô fazendo nada. Fica na moral, cara. Fica na moral, Silvia. Na moral, cara. O Silvia, isso. Ele não quer... Ele não gosta de tirar de PVP. Barriguinha. Mode. Seja de criatinho. O Silvia tá fazendo isso de novo, Silvia. Tá fazendo isso de novo. Silvia. Não, desculpa. Eu vou botar TNT, por favor. Não, não. Destrói. Ô, Silvia, me dá game mode aí. Pra survival. Survival? É. Por quê? Vamos ver se eu consigo... Eu tô voando aqui no criativo. Vamos ver se eu consigo conseguir me elegir. E não me atira uma flechada. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui em cima. Me dá game mode. Ai, ai, ai. Vamos ver se eu consigo. Tá gravando? Toma. Vou gravar agora. Galera, então... Se você já gostou dessa série, eu vou estar fazendo aqui com os colegas aqui, quando eu estiver. Tá. Quando eu estiver. É isso aí, galera. Vocês querem falar alguma coisa? Ah, morri. Nossa, que perfeito. Pc. Não, mano, cai. Vocês querem falar alguma coisa? Pra me encerrar o vídeo? Eu não. Não? Você, Silvia? Não, também. Então, galera, até mais e fui.